Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui, por verem atravessar a chuva e tudo mais, para chegar até aqui hoje. Muitíssimo obrigada em nome da Fundação, do Dr. Noestado, do Dr. Carlos Gomes. Desejamos um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo e que Jesus renasça todos os dias. Nos nossos braços. Obrigada. Este ano vamos voltar ao criador de forma bem originalmente diferente. A chuva, o povo da fila do seu amor, que Jesus renasça todos os dias. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa, 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 a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa, a chapa, a chapa, a chapa, a chapa, a chapa, a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa, a chapa, a chapa, a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa, a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa, a chapa, a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa. Onde você vive, o tempo de ir agir, a chapa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL